Oi pessoal, eu sou a Anny e nesse vídeo vou te falar como alterar a data da sua fatura do seu cartão de crédito do Banco Neon. Caso você não saiba, com o limite elástico do Banco Neon você pode comprar acima do limite do seu cartão de crédito. Inclusive já fiz um vídeo explicando mais sobre isso, vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição. Sorteio com dois ganhadores, o primeiro leva um Pix de R$1.000 e o segundo um vale compras de R$500 em qualquer loja online que a pessoa escolher. Lembrando que o valor do frete já tem que estar junto nesses R$500. Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal e para você participar é muito fácil, basta estar inscrito no canal, comentar nos comentários 100 e quando o canal bater a meta de 100 mil inscritos eu vou realizar o sorteio. Outra notícia boa, quando o meu canal bater a meta de 50 mil inscritos vai ter um sorteio surpresa. Agora vamos para o passo a passo. Você entra no aplicativo do Banco Neon, clica aqui em crédito, que é a segunda opção. Em crédito, logo aqui em cima vai ter essa engrenagenzinha do lado da lupa, clica na engrenagem e aqui nas configurações vai aparecer aqui na segunda opção vencimento, que é aqui que dá para você alterar a data do vencimento do seu cartão. Você vai e clica. Aqui eu coloquei a data do vencimento para todo dia primeiro, porém, quando você altera em um mês a data do seu vencimento, se já tem alguma data tipo marcada, vai continuar essa data marcada. Por exemplo, alterei para o dia 1, só que já está aqui para o dia 5. Então, essa daqui de março permanece dia 5 e na de abril já começa eu pagar a fatura no dia 1º de abril, depois vem 1º de maio e assim por diante, ok? Mas, dependendo do dia que você colocar, pode ser que não tenha, tá? Porque eles vão te dar algumas opções para você escolher qual é o dia do vencimento que você quer, ok? E como eles dão 90 dias para você alterar novamente essa data do vencimento, caso você entre antes dessa data de vencimento que eles informam de 90 dias para alterar novamente, vai aparecer essa seguinte mensagem aqui, te informando quantos dias faltam para você poder alterar a data do vencimento novamente, tá? Então, só altera se você tiver certeza mesmo, porque por uns 3 meses vai ser aquela data que você definiu. Então, o vídeo foi esse, faz um comentário, se inscreve aqui no canal, deixa o like, participa do sorteio, os links também em redes sociais estão todos aqui embaixo no box de informações, então já me segue por lá. Até o próximo vídeo, um big beijo! Tchau, tchau! E aí